Música Seja bem-vindo a mais uma edição do Espírito Santo em Debate. Hoje nós vamos falar sobre os possíveis tratamentos para usuários de crack. Várias propostas são feitas, inclusive a que permite com que o usuário seja internado de forma forçada. Vamos ver o que as pessoas nas ruas pensam sobre o assunto? Eu sou a favor, porque a pessoa é um risco para a sociedade, porque ela não sabe a atitude que ela vai tomar em relação a atacar um pai de família, atacar uma criança, um jovem, um adolescente. Então é uma pessoa que está em problema social, tem que ser internada mesmo, é problema, é causa de saúde. Eu acho que as coisas quando tem que ser forçada, não é bem feita. Aqui tem que ser flexível, tem que haver uma conversa para ver se obter um bom resultado, porque nada forçado é bom. Eu sou a favor. Por quê? Ah, porque eles estão num momento fraco, né? Então alguém ajudando, a família podendo ajudar dessa forma, eu acredito que depois eles vão só agradecer, né? Acho uma ideia ótima. Não deveria ser aplicada já, talvez, há muito tempo isso. Eles têm que ser internados, porque se eles continuarem no crack, é uma vida que vai levar três objetivos. Cadeira de roda, cadeia ou morte. Então o único objetivo é forçar a barra, levar eles a sair dessa vida. Eu acho uma boa, porque às vezes a pessoa não tem consciência do mal que ela está se causando, entendeu? E nem a família. Eu acho válido. Eu acharia uma boa ideia, porque por vontade deles eles jamais iriam, entendeu? Então eu acho que teria que ter alguma coisa para poder colocá-los à força, né? Porque do jeito que está também não é bom, né? A gente fica submissa a tanta coisa por causa deles. E para hoje a gente debater aqui o tratamento de dependentes de crack, já que nós temos uma comissão antidrogas aqui na casa. A gente convida o deputado Luciano Rezende, que é da comissão antidrogas, e também o doutor Vicente Ramatiz, que é psiquiatra. Luciano, o Estado está preparado para combater o crack? Bom, eu queria cumprimentar o doutor Vicente Ramatiz, que é uma autoridade no assunto, é muito importante esse debate. E nós também temos alguma experiência com o assunto. Eu sou médico especialista em medicina esportiva. E por força do trabalho de controle de uso de drogas em esporte, eu venho há mais de 20 anos estudando e conhecendo o problema da dependência química. Na verdade, nós estamos vivendo uma epidemia de crack no país e ninguém está preparado ou possivelmente poucas instituições estão preparadas para enfrentar essa epidemia. A epidemia, o nome já diz, é um número de casos explosivos e todo o sistema fica sob pressão. Então, a dependência química, que é uma constante, recebe um ingrediente de velocidade desconhecido até então, que é a epidemia de crack. Eu tenho dito aqui nos debates que o crack fez uma total necessidade de nós colocarmos de lado as nossas verdades e conhecimentos e voltar a discutir o assunto. Todo mundo está preocupado com o crack, muito pouca gente estudando e quase ninguém sabe o que fazer. Eu acho que essa é a nossa visão. Portanto, a casa tem discutido muito, feito muitos debates para poder compreender essa situação. E compreendendo essa situação, contribuir com ações, projetos, iniciativas como essa da TV Assembleia, de trazer aqui uma autoridade no assunto. Porque só depois de debater, estudar e refletir é que a gente consegue encaminhar propostas que possam fazer o enfrentamento. A epidemia de crack é intensa e envolve todo o país. Nós, como secretário de Estado de Esportes, trabalhamos em todos os 78 municípios do Espírito Santo. E o que mais me chamou a atenção é que todos os municípios do Espírito Santo, todos, aqueles menorzinhos e a Grande Vitória, tem Cracolândia. Todos sem exceção. Inclusive, nas lavouras, a notícia é que existe o Disque Crac, motocicletas que vão levar o Crac para o próprio lavrador. Então, está disseminado, é um problema sério e que nós precisamos de fazer ações como essa aqui para compreender melhor o problema e, a partir daí, propor soluções. Doutor Vicente, concorda com o deputado? Hoje, o Crac é, de fato, uma epidemia, inclusive no Estado? É uma epidemia, no sentido de não ser algo transmissível, mas, como disse o deputado, pela explosão que aconteceu do consumo. E é um retrato do que vem acontecendo no nosso país nesse momento, a dificuldade de entendimento. Às vezes, a impressão até que algumas coisas acontecem para que nós possamos aprender a nos comunicar melhor. Hoje, o tratamento de Crac é algo muito difícil, que é agravado pelos gargalos que foram criados pelas pessoas que se propõem a fazer esse tratamento. Uma coisa que sempre nos chamou a atenção é a dificuldade de termos um protocolo único de tratamento. Ou seja, hoje nós não temos todas as clínicas seguindo as mesmas metas de tratamento. Alguém vai dizer, a meta é a melhora do usuário. Sim, mas como chega lá? Existem métodos diferentes. É, e está se misturando bastante as coisas. Olha, veja bem o que eu vou dizer, não existe aqui nenhum tipo de crítica, nada, questão religiosa, nem nada. Mas nós não podemos ter, no momento que é necessário, a união da sociedade como um todo, todas as instituições precisam estar se organizando nesse objetivo comum, mas com um protocolo único. Não temos condição de termos clínicas que não aceitam, por exemplo, que o usuário, o paciente, nesse caso, quando esteja em tratamento lá, que ele tome medicação. Quer dizer, se ignora, começa nesse aspecto a mostrar uma dificuldade, onde se ignora que o usuário, ele é usuário e pode ter comorbidades. Então, ele precisa do tratamento das doenças que estejam associadas. Nós temos bastantes pacientes psiquiátricos, usuários de drogas, que não podem abrir mão da sua medicação. Então, essas clínicas, residências terapêuticas, o nome que se dê a isso, eu já ouvi várias denominações, elas têm um trabalho muito importante, na verdade, tem sido, nesse momento, mais solução até, mas precisam ter uma regulação, precisam de uma organização para que sigam métodos comuns, em cima até de uma fiscalização mais organizada. Por que, doutor, que essas pessoas têm tanta dificuldade em aceitar que elas estão doentes, elas estão viciadas? Por que tem tanta dificuldade em se aceitar? É, toda forma de dependência, o primeiro momento do indivíduo que se vê dependente é a negação. E, inclusive, na abordagem, no caso específico de crack, inclusive, a abordagem, ela vai avaliando os degraus que o indivíduo se encontra. Primeiro, ele não aceita que está doente, que precisa de ajuda. Em seguida, ele já aceita que está doente, mas ainda não aceita ajuda. E, depois, ele já aceita que está doente, aceita abordagem, aceita ajuda, mas ainda não se propõe voluntariamente a participar do tratamento. Um outro degrau é quando ele já tem todo esse atendimento e se propõe voluntariamente para o tratamento. São os degraus que vão acometendo o usuário. Depois, caberia a quem está direcionando esse tratamento, está seguindo alguns protocolos mais específicos, sem preconceito. Nós temos aí os diferentes grupos falando diferentes linguagens e com preconceito. Ah, os médicos só querem saber de dopar o paciente. São as coisas, as pérolas que eu tenho ouvido. Quer dizer, ignoram que até o ato de se estar medicando o paciente inicialmente, ajuda bastante a combater a fissura que o indivíduo sente. A medicação, e olha que tem sido difícil se chegar a consenso de quais as medicações serem utilizadas. Ao longo dos anos que isso vem acontecendo, nós fomos lendo, aprendendo, errando, acertando. E tendo o trabalho muitas vezes ou sabotado ou interrompido, porque ele, vamos dizer, nós recebemos o paciente no pronto-socorro, onde se inicia uma medicação. Dali vem a grande dificuldade. Para onde vai destinar esse paciente? Aí, quando vai para uma determinada residência, alguém lá que está lá, fala, não, aqui eu não aceito medicado, porque ele vai se curar pela palavra do senhor, vamos dizer assim. Colocando uma linha divisória, não aceitando que isso é uma situação para ser vista com muitos olhares dos diferentes saberes culturais que existem na sociedade. Perfeito. Deputado, o problema do crack, principalmente, como ele cria comunidades de vício, ele, além de um problema social, ele é um problema de segurança e um problema de saúde pública, né? É. O crack, ele tem algumas características que fazem com que nós, na Comissão Antidrogas da Casa, tenhamos dedicado um tempo muito grande na discussão específica do crack. Porque ele tem, nós poderíamos colocar assim, o comportamento e a velocidade de estrago, tanto na saúde da pessoa, quanto no tecido social, que as drogas atuam, ela no crack não se repete. Um indivíduo leva anos e, às vezes, décadas para chegar no estágio usando álcool, que um indivíduo chega em semanas usando o crack. Então, você olha a diferença. Uma doença, uma dependência, leva anos para levar o indivíduo, vamos dizer, para sarjeta. A outra, em semanas, faz isso. Essa velocidade é muito maior do que as políticas públicas podem responder. Então, o problema é esse. E a lei que, em 2006, descriminalizou totalmente o uso de drogas, ela provocou um outro agravante, que é o seguinte, o usuário, ele não tem nenhum tipo de compromisso hoje com o estrago social que o uso de drogas faz. Eu sou contrário a trancafiar um dependente numa cela de prisão, sem tratamento, mas sou também totalmente contrário, não responsabilizá-lo pelo estrago que as drogas fazem na sociedade. Ou seja, está errado pegar um usuário e jogar dentro de uma cela sem tratamento, mas também está errado largar um usuário numa cracolândia usando a pedra de crack tranquilamente, fazendo assaltos, fazendo o agravamento da segurança pública, sem poder responsabilizá-lo, sem poder levá-lo a trabalhos voluntários, a contato obrigatório com o sistema de saúde. Veja bem que é diferente de internação compulsória, que esse é um capítulo que está se discutindo, mas eu ainda não consigo ver um ponto de equilíbrio. Então o crack veio botar tudo de pernas para o ar no sentido da compreensão que as políticas públicas tinham do uso de drogas. A velocidade de estrago que ele provoca na saúde da pessoa e para a sociedade é muito grande. Um pai abandona a sua família em algumas semanas. Um profissional respeitado, trabalhando, inserido na sociedade, ele abandona tudo isso em algumas semanas. Uma mãe abandona a família, vende seu filho para poder usar pedras de crack em algumas semanas. Então a velocidade desse estrago é algo até então desconhecido. Aí é que está o grande problema e o grande desafio do crack. Como responder? No momento que nós estamos dando essa entrevista aqui, mais algumas pessoas no Espírito Santo estão largando a família e indo para a rua para consumir crack. Então isso é uma velocidade muito grande e cada vez que essa pessoa chega na rua, ela está criando um passivo social de segurança, de desorganização do funcionamento coletivo das cidades. E isso requer uma abordagem tanto de segurança pública quanto de saúde pública. Gasto, energia e ação do governo para deter os efeitos dessa epidemia. Olha, daqui a pouco a gente volta com o Espírito Santo em Debate falando sobre tratamento de dependentes de crack. A gente vai falar um pouquinho sobre métodos de internação e de tratamento. Você não sai daí porque a gente faz o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Espírito Santo em Debate. Hoje falando sobre tratamento de dependentes de crack. Para isso a gente recebe o deputado Luciano Rezende, membro da Comissão Antidrogas. E também o psiquiatra e autor de livro sobre o assunto, Vicente Ramatiz. E eu vou começar com o Vicente dessa vez. Doutor Vicente, quais são os métodos de tratamento e o que o senhor pensa sobre a internação compulsória e também sobre as clínicas terapêuticas, de uma forma geral. Antes eu só gostaria de complementar uma coisa importante que o deputado levantou a respeito das caracolândias já está em todos os estados. Isso também remete a uma outra questão extremamente importante. Como disse o deputado, essa doença vai com muita velocidade e vai ser responsável por outras doenças que não estão nos dando conta. Veja bem, o sistema imunológico do indivíduo se fragiliza completamente. Rapidamente. Rapidamente. Nós temos pessoas na rua, ao relento, mexendo em resto de comida, se contaminando, interrompendo tratamentos. No que isso vai implicar? Nós vamos ter um problema sério de doenças como tuberculose, que estão ganhando resistência a tratamentos interrompidos e daí por diante. Então, essas caracolândias, além de todas as questões que citou o deputado, nós ainda vamos ter aquelas que não estamos vendo agora e que surgirão adiante na forma de resistência de doenças que já estavam sob controle. Esse é um ponto extremamente importante que não pode ser negligenciado. O outro aspecto, você pergunta sobre as clínicas terapêuticas. Isso. Eu sou enfático em saber que precisa haver uma regulação. Isso eu acho que o Estado pode fazer. Tem que haver uma regulação sobre essas clínicas no sentido de fiscalização. Nós não estamos muito mais na época do medicina como eu faço, como eu trato. Hoje, muita coisa vai por evidência, muito vai pelos estudos. Então, que cada um utilize a sua técnica, o seu tratamento, mas também respeitando quesitos mínimos que seriam colocados a partir de alguns protocolos pela fiscalização. Esse seria um outro ponto. Você falou na questão da internação compulsória. Até aconteceu que na imprensa foi feita uma pergunta e apareceu minha foto dizendo que tem que internar. Mas eu só faço uma pergunta. O que você acha daquela pessoa que não está aceitando tratamento, está na rua assaltando, matando, porque quer manter o vício? Ele tem esse direito de estar fazendo isso? Não é necessário uma intervenção sobre essa pessoa que está colocando outros inocentes em risco? Eu acho que essa pergunta responde a sua pergunta. Nós temos que lidar com as questões sem preconceitos. Nós temos que ter mais objetividade na nossa cultura latina. Claro que sempre vai se respeitar direitos humanos. Ninguém está aqui levantando uma questão, uma ação nazista do Estado. Mas estamos cobrando, pedindo ao Estado que exerça essa ação de uma maneira mais firme no momento que tem que ser feito. Deputado, para você chegar ao ponto de internação compulsória, imagino eu que seja um ponto limite. A pergunta que eu faço é qual o papel da família, e eu vou repetir essa pergunta depois para o doutor Vicente, da família e da escola, na prevenção ao uso de drogas, principalmente ao uso de crack, que é a nossa questão aqui. Olha, droga é um mercado, funciona como um mercado. E você só tem dois pontos do mercado, ou pelo menos, mesmo que você tenha outros pontos, existem dois pontos no mercado, que são os pontos onde você pode diminuir a a ação desse mercado, que é o produto e é o cliente. No caso do produto, nós estamos falando de uma droga que não é produzida no território nacional. Ou seja, toda pedra de crack consumida no Brasil não foi produzida dentro do território brasileiro. Isso é muito importante. Ela veio de fora. Então, em termos de produto, a ação é de polícia federal e repressão a contrabando para poder evitar que esse produto chegue. No outro ponto, que é, na minha opinião, a ponta que pode resolver a longo prazo esse problema, está no número de consumidores. E a família é o X da questão. Nós estamos num mundo onde a família é muito fragilizada. Nós temos, eu tenho dito aqui nas falas em relação a crack em palestra, nós temos milhares de crianças abandonadas no Brasil, que não tem pai e não tem mãe. Muitas delas, inclusive, por causa do crack, perderam o pai e a mãe. Mas existem, para cada criança abandonada sem pai e mãe, você tem um monte delas abandonadas com pai e mãe. Então, nós temos muito mais crianças abandonadas com pai e mãe, dentro de casa, abandonadas, completamente abandonadas, na frente de uma televisão, sem nenhum tipo de educação. É um erro, eu fui secretário de educação em Vitória, sou professor, fui secretário de saúde, sou médico. É um erro tremendo achar que a escola pode educar os filhos. A escola complementa as bases de valores que a família transfere e mantém. Se a família não coloca valores e não transfere valores, a escola vai trabalhar em cima do quê? Essa criança chega sem valores, que são os pilares. A escola tem uma dificuldade enorme de trabalhar depois em cima de famílias que não dão valores. Quais são os valores? O que é certo, o que é errado. Respeitar o próximo. Uma criança que não tem limites, facilmente na fase adulta, vai pegar um carro no trânsito, alcoolizada, e dirigir se matando e matando os outros, porque o mundo é dela. É a escola que vai dar limite. Não, isso é a família que dá limite no convívio desde que a criança é um bebê. Então, essa é uma crise da família, nós estamos vivendo essa crise da família, e isso tem uma relação direta com o consumo de drogas. Também existe um outro complicador. Às vezes você tem uma família estruturada, uma pessoa totalmente feliz, totalmente equilibrada, e que busca a droga como um ato de prazer momentâneo ou de curiosidade, e aí dispara o gatilho da dependência, que é interno e latente. E aí passa a ser dependente. Então, é um problema muito. Se nós tivéssemos resposta para o consumo de drogas, eu acho que quem tiver essa resposta no mundo será o homem mais importante do planeta, porque são muitos fatores. Nós que trabalhamos com controle antidoping em esporte, nós brincamos dizendo que o seguinte, que o primeiro ato do ser humano na face da Terra foi doping. A Eva pegou o fruto proibido e deu para o Adão dizendo o seguinte, olha, faça uso disso daqui que você vai ter conhecimentos que você não sabe. Ser Deus, né? Então, isso é tão velho quanto a existência do homem. A busca de substâncias e de ações para prazer, para poderes, tanto é que nós temos aí vários super-heróis, todo dia aparece um no imaginário do mundo, das crianças. Então, é muito complexo. Agora, nós temos que atuar estruturando a família, diminuindo a circulação do produto e concordo com o doutor Vicente, eu ainda tenho muitas dúvidas em relação ao crack, mas algumas certezas já existem. Primeiro, que nós temos que voltar a discutir tudo, com humildade, sem preconceitos. Segundo, que algumas ações nós já começamos a vislumbrar como importante. Eu fiz uma indicação ao governo do estado, fruto desse estudo aqui na casa, para criar um serviço móvel de abordagem do usuário de crack. Por que isso? Porque o usuário de crack não vai sair da Cracolândia. Se o estado não for lá abordá-lo, ele vai ficar lá, até se matar, ou matar alguém, ou ser morto por alguém. Se não, de conta, isso ali é um ambiente de identidade. Exatamente. E é o que o doutor Vicente falou, esse ambiente é um ambiente sanitariamente condenado, porque as doenças vão se proliferar e a sociedade vai ter a volta de doenças através dos focos na Cracolândia. Então, o direito coletivo, ele precisa de ser também discutido. E não só o direito individual. Nós temos um conflito entre o direito coletivo da sociedade, de segurança, de saúde pública, de gastos sociais, e o direito do indivíduo de fazer o que ele quer. Então, nós estamos entrando num ponto de conflito esses direitos, nós temos que fazer o estudo disso, temos que discutir isso de forma muito profunda para tomar as decisões. Eu volto a dizer, o serviço móvel que nós sugerimos ao governo do estado, ele vai fazer abordagem na Cracolândia com profissionais de saúde, recebendo um aparato de segurança para chegar a esse local e começar a entender esse local. Três meses depois, o governo federal propôs a mesma coisa para o país. Então, nos deu uma felicidade muito grande porque nós chegamos a uma conclusão que três meses depois, a Política Nacional de Drogas recomenda a montagem dos serviços móveis. Esse é um pequeno passo, mas existem outros. Por exemplo, a internação, além da discussão, que tipo de internação, é onde internar. Nós temos milhares de clientes dependentes de Crac, só de Crac, fora os dependentes de álcool, dependentes de outras drogas, pelo país. Onde internar? Não existe uma rede hoje montada para internação. A rede que existe é a rede particular caríssima. Me parece que são pouquíssimos locais e a internação passa a ser muito cara, inacessível à população mais necessitada. Então, o Crac é um problemão. Um dos nossos eixos do mandato é a discussão do Crac. Nós estamos nos dedicando muito a isso e existem muitas perguntas e muitas dúvidas, com poucas respostas. Doutor Vicente, o papel da escola e da família nessa situação de drogas? Veja bem, no meu livro Armadilha Social, obrigado por ter citado que eu sou autor, Armadilha Social, nós abordamos essa questão familiar. Eu vi com tristeza a notícia que no dia dos pais, pelo segundo ano consecutivo, o item que mais foi vendido foi Vim. Isso é o reflexo do momento que nós estamos passando, porque nós sabemos duas coisas. Primeiro, que álcool é uma substância, é uma droga psicotrópica, depressora do sistema nervoso central, que o seu efeito, pós-euforia e tudo mais, o dia seguinte é de muita depressão. Nós sabemos que é porta de entrada para o uso de drogas, ou seja, quantos usuários não caíram na dependência, porque no momento de estar bebendo, resolveu, com a censura mais baixa, resolveu experimentar o crack, nós sabemos que cria dependência desde a primeira vez que está utilizando. Ah, mas isso só vai acontecer lá fora, aqui na minha casa, nós somos organizados, isso não vai acontecer. O crack não tem mais barreira, ele está aí na classe média, alta, baixa, em todas as regiões. Então, nós vamos precisar repensar os nossos valores. Quanto à questão da escola, eu tenho até uma notícia boa. Eu fiquei muito feliz, porque, através de uma provocação que eu fiz na armadilha social, sobre a questão do papel da escola, que também, por outro lado, a gente vê que a escola ficou muito com essa questão, olha, os pais estão abandonando e estão deixando para a gente. E, de uma certa forma, também agindo pouco. E nós não podemos esquecer que é no ambiente escolar que a criança, às vezes, fica a maior parte do tempo, mais até do que fica, às vezes, com os pais. E, aqui no Estado, dois projetos pioneiros estão em andamento. O município de Viana criou, através de uma proposta da Assembleia, desculpa, da Câmara Municipal de Vereadores lá, foi criado o projeto de introdução como disciplina escolar ao ensino à prevenção ao uso de drogas. É o Bimestre e Antidrogas. É o Bimestre Escolar Antidrogas foi criado em Viana e Domingos Martins, o município viu aquilo. Enquanto que, em Viana, o projeto esperava para ser sancionado, em Domingos Martins, eles pegaram o projeto e também votaram na Câmara, me parece que também por unanimidade, e o prefeito já sancionou e a Secretaria de Educação já se movimenta no sentido de colocar o projeto em prática. Isso é extremamente importante. São ações como essa, nesse caso, pioneiro no Brasil, que vai começar a levantar. Por que isso? Nós sabemos que jovens, adolescentes, são destemidos. além daquele conceito de comigo nunca vai acontecer, eu não tenho medo, eu posso passar perto, eu vou me ajudar. No momento que você põe o jovem dentro da escola, não como um tabu, mas para ele ver, fazer trabalhos a respeito daquilo, desenvolver o raciocínio, ele mesmo chegar à conclusão, não, isso eu não devo, é isso que vai acontecer com o meu cérebro. Quando ele pesquisar, nós começamos a ter uma mudança de mentalidade, até porque nós estamos caminhando para o fundo do poço, não chegamos lá ainda não. E os fatores negativos, eles continuam existindo. Está aí, livremente, as propagandas de bebida alcoólica fazendo sucesso, sem uma regulação, e as agências se defendendo, dizendo que eles têm o poder da livre expressão, quer dizer, utilizando questões políticas para comerciais, de uma forma indevida até, e nós temos que repensar a nossa sociedade. As coisas acontecem porque nós permitimos, nós cidadãos, permitimos que aconteça. E somos nós também que temos que aprender a nos movimentarmos para poder mudar o estado de coisa. Um país, ele cresce através da diversidade. A história mostra isso, que países que passaram por guerras, por catástrofes, acabam emergindo mais fora. Nesse momento, nós estamos tendo a oportunidade de repensar uma nossa história. Só lembrando que, de uma catástrofe, de uma guerra, de alguma coisa, o que prevalece são os detalhes. Os detalhes é a maneira como as pessoas reagem à situação ou como deixam de reagir. Ainda bem que começam a surgir algumas luzes, pessoas que têm realmente se preocupado. Nós estamos vendo aqui o deputado propondo ações bastante objetivas, estamos sabendo de alguns pontos pincelados. Nós precisamos é que esses exemplos continuem crescendo, porque se o exemplo não sair dentro de casa, se a criança não tiver a noção do sim, do não, eu posso, eu não posso, e mais importante, se não tiver tendo exemplos positivos. Eu fiquei muito feliz que saiu agora uma cartilha do Conselho Nacional de Justiça em que existe uma fala lá muito importante. A pessoa que bebe e fuma tem pouca influência para tratar os outros, porque mais vale um exemplo bem dado do que um caminhão cheio de conselhos. Então, o exemplo tem que realmente começar dentro de casa. Está certo. infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Eu agradeço aqui ao doutor Vicente Ramatiz, psiquiatra, e também ao deputado Luciano Rezende, da Comissão Antidrogas aqui da Assembleia Legislativa. O Espírito Santo em debate de hoje vai ficando por aqui, mas eu aguardo você na nossa próxima edição. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.